Voltamos com o 3 a 1. Nosso convidado de hoje é o presidente da Autoridade Pública Olímpica, Márcio Fortes. Participam da nossa conversa os jornalistas Ribamar Oliveira, do Valor Econômico, e José Cruz, do blog do UOL Esporte. Antes, nós vamos ouvir mais uma pergunta de telespectador. Falta de estrutura para as Olimpíadas. O que falta de estrutura para as Olimpíadas? Não havia a pergunta. Ok. Para as Olimpíadas, nós temos que complementar a infraestrutura. Exatamente a ação da Autoridade Pública Olímpica, ou seja, cuidar da infraestrutura em paralelo com o comitê organizador, que trata dos jogos em si. A infraestrutura, eu já mencionei, seja saneamento, seja transportes, seja toda a questão de segurança, a questão hospitalar, a questão de telecomunicações, para citar alguns dados. Tudo isso vai ser complementado para que haja uma boa Olimpíada. Mas quanto é que falta para complementar? Sim, estou dando uma resposta rápida, porque eu achei que nós estamos no final, que seria um pinga-fogo agora, batida de pênalti aqui, 3 a 1, já pensei, pênalti batido para fora. Bem, os números eu já mencionei. Da parte da infraestrutura, nós estamos lidando com um orçamento de 23,2 bilhões de reais para atender a necessidade do que está colocado no caderno de compromisso. Quando nós obtivemos a candidatura, apresentamos o Comitê Olímpico Internacional. No começo do programa, se eu não estou enganado, o senhor estimou em 52% a parte que está feita. Parte dos estados. A pergunta geral de infraestrutura para o Olimpíada... Faltam 48% mais o resto, quer dizer, as ligações urbanas, a melhoria dos hospitais, é isso? É, exatamente. É aí que está a aplicação desses 28 bilhões que foram mencionados aqui. Seja para a infraestrutura geral para a cidade, seja para a infraestrutura dos jogos e propriamente. Agora, especificamente, a Autoridade Público Olímpica, essa estrutura, ela está sediada no Rio de Janeiro. E qual é a estrutura funcional que o senhor tem? Já está toda montada. O senhor falou que tem quatro diretorias. O senhor poderia especificar mais sobre esse seu grupo de trabalho, vamos dizer assim? Nós estamos montando para entrar em funcionamento o mais rapidamente possível, porque a lei foi aprovada em março. A lei está sendo regulamentada agora, estamos definindo a parte de estatuto, aquelas rotinas. Porque é um ente novo, é uma autarquia em regime especial, é um consórcio, um consórcio de três entes federais. Inclusive, é o primeiro caso na administração pública, nunca houve igual. Então, estamos vendo a legislação que se aplica a várias questões, como orçamento, pessoal, administração em geral. Mas isso será feito o mais rapidamente possível. Estamos, eu creio que já esta semana, terminando toda essa missão para começarmos a operar. Temos quatro diretorias. A própria lei fala nos cargos comissionados e nos cargos de FT, função técnica. É um número de cerca de 181 cargos e funções assim preenchidos, que não serão, claro, preenchidos imediatamente. Isso vai ao longo do tempo, em função da necessidade de trabalho, em função exatamente do acompanhamento das obras, você vai ter mais ou menos gente. Além de concurso público, que será necessário fazer, vai ser um concurso simplificado para a contratação a prazo determinado, para atender a tais ou quais projetos. Teremos necessidade pessoal adicional, pessoal puramente técnico para acompanhar projetos. Agora, desses 28 bilhões que o senhor se referiu, o que são recursos da União, dos estados e municípios? São recursos que já estão envolvidos no PAC, anteriormente, e que têm definição de parcerias. Agora, a... Então, é o total da União? Não, veja bem. As parcerias envolvem compromissos locais. Você tem o valor que vem do governo federal, mas tem a complementação do governo municipal e estadual. E há projetos que não têm nada a ver com o governo federal, são exclusivamente da prefeitura e outros são exclusivamente do governo estadual. E a causa é que você mescla, às vezes, pode ter os três juntos no mesmo tempo. Então, é tudo que se fazia no PAC. Por exemplo, quando você tinha o complexo do Alemão, você tinha a presença dos três órgãos lá envolvidos, cada um fazendo uma coisa. Mas esses recursos estão disponíveis, quer dizer, isso não vai ser impedimento para a realização das obras? Não, não. Isso é como no PAC. Isso está bloqueado, não há, não há, não há, não há porque não ter o recurso. Assim como temos outro cuidado, que é importante, que é na parte do Comitê Olímpico, em que tem uma parte que vem do exterior e outra parte que provém do Comitê Olímpico, que vem de recurso de publicidade, de transmissão de eventos, etc. Então, aí estão 5,6 bilhões. Aí eu tenho que acompanhar a execução para evitar que haja necessidade de complementação de recursos. juntamente com o Nusman, vão ter muito cuidado nessa execução, para que aquela expressão que se fala rombo, rombo do PAN, etc., para que não haja excesso de gastos, para que a gente possa fechar o orçamento também do Cojo em 5,6 ou algo bem próximo. Nós temos mais uma pergunta de telespectador. A estrutura da Copa poderá ser reaproveitada? Assim, a estrutura da Copa é importante, porque já há até uma superposição a alguns projetos que são da Copa, que são também das Olimpíadas. eram compromissos que estavam na candidatura e que já estão sendo realizados também para a Copa, até como antecipação. No caso concreto, já falei, é o trans-carioca, o corredor de ônibus trans-carioca do aeroporto do Galeão até a Barra. E também, é claro, que toda a infraestrutura do Maracanã modernizado e também do Engenhão, do João Avelange, com a infraestrutura de acesso. O importante é dizer, não basta ter o estádio, tem que ter acesso. Tem acesso para a chegada rápida, saída rápida e sem que haja... Agora, no PAN, houve uma experiência interessante, porque, no PAN não, agora nos Jogos Militares, porque houve deslocamento das equipes numa escala menor, mas não houve atraso, não houve incidente, não houve perturbação da vida da cidade, porque não se tinha mais faixas exclusivas, nada disso. Funcionou, essa experiência vai ser aproveitada? Como eu disse, eu fui exatamente lá ver o centro de controle por causa disso. Eu me interessei para ver como é que estava sendo feito o deslocamento dos comboios, das delegações, como é que você tinha controle aí, periódico por satélite, por GPS, por rádio, os comboios monitorados e mais... Mas foi uma operação militar, né? Foi praticamente uma operação militar. Nas Olimpíadas, será uma operação civil ou uma operação militar também? Veja bem, a área de segurança envolve também a parte militar. Então, são duas coisas, a segurança e a mobilidade. Elas estarão juntas para poder facilitar a vida do cidadão, do atleta e do torcedor. Pois é, o senhor podia falar um pouquinho mais sobre segurança? Porque o Rio tem essa imagem, infelizmente, o mundo inteiro, de uma cidade em conflito, nas suas favelas, aquelas coisas todas. Como é que está sendo pensado essa questão da segurança no Rio de Janeiro para a Olimpíada? Bem, o primeiro lembrar que o que está sendo feito para a Copa é muito importante. As UPPs são a escalão avançada de pacificação de todas as favelas que estão nas áreas próximas ao local dos eventos. E também isso vai estar sendo multiplicado também com as vistas das Olimpíadas. E também o esforço é de urbanização. Esse investimento, parte desse recurso que eu mencionei aqui, é para a urbanização dessas áreas carentes que estão próximas ao local dos eventos. Então, a segurança vai juntar. Ou seja, a Olimpíada vai levar uma urbanização, vai acelerar a urbanização dessas áreas. Também, exatamente. Esse é o objetivo, acelerar e ter a unidade pacificadora junto. Agora, quando se fala em segurança de Olimpíada, eu tenho que extrapolar e pensar muito mais, porque aí é nível mundial. Vamos lembrar de 72 e Munique, etc., um problema delicado. Você tem que ter até essa preocupação muito importante, que é terrorismo e antiterrorismo. Isso faz parte do todo planejamento de segurança. Você não tem só a segurança, você está pensando lá na favela. É nível mundial, é coisa muito mais ampla, é esquema de participação de muito cérebro e de muita tecnologia para poder ter uma atividade muito tranquila nas Olimpíadas e também na Copa do Mundo. Doutor Márcio, nós falamos muito em obras, urbanização, etc., estádios. Mas na área de telecomunicações, por exemplo, o senhor já tem um diagnóstico da nossa situação atual para recebermos 15 mil jornalistas com seus equipamentos e grandes emissoras para transmissões internacionais? Exatamente. Esse é o planejamento que nós teremos agora, até nos próximos dois anos, para poder disponibilizar o que é necessário. A Copa do Mundo já é um bom exercício, mas é um exercício menor, porque agora nas Olimpíadas teremos essa experiência da Copa do Mundo levada a uma posição mais complexa para atender todas essas necessidades que é a nível mundial. Esqueça que a Copa do Mundo são alguns países que estão envolvidos nas eliminatórias. Claro que é torcedor do mundo inteiro, mas você tem menos atletas e tem menos países envolvidos. Nós teremos cerca de 210 países envolvidos. Você já fez a conta de quantos jogadores vêm para a Copa do Mundo? De quantos atletas eu tenho? Eu falei aqueles 16, porque eu tenho a Paralímpica também, que faz para 15 mil e 500 por aí, mais ou menos. Considerando que o Paralímpico, inclusive, ele é um atleta muitas vezes em dobro, porque ele depende de um outro para acompanhar. É mais complexa ainda essa questão de deslocamento e acessibilidade. Agora, voltando novamente à questão da estrutura, da autoridade pública, nós observamos que a presidente Dilma, quem sabe pelo tempo, mesmo porque ela pegou um processo em andamento, Copa do Mundo e Olimpíada, ela optou por dois gestores públicos ligados também intimamente à área de finança, à área econômica do país. Nós não temos isso na Copa do Mundo. Isso não é uma deficiência diante da premencia de tempo que nós temos, já que na Copa do Mundo nós não temos uma autoridade que gerencie esse setor da forma como está sendo orientado pela Olimpíada? Bem, na Copa do Mundo nós temos o Ministério do Esporte que está capitalizando o assunto, e tem lá a equipe que já acompanhou, tem a experiência do PAN, que está agora levando adiante justamente todo o seu conhecimento para a realização da Copa do Mundo. Mas é a gente que é gabaritada, porque não é só o Ministério do Esporte, você tem o Ministério também do Planejamento envolvido, que é obras que recebem o apoio do planejamento e aqueles grupos de trabalho do PAN que jogam juntos. Então, não é só a área econômica também que está envolvido. Eu lhe fiz essa pergunta porque o último relatório do Tribunal de Contas da União, que é de junho, eles se mostraram preocupados justamente com a gestão da Copa do Mundo, correndo o risco de acontecer o que aconteceu no Pan-Americano de 2007, quando tivemos um problema sério na questão de orçamento. Bem, exatamente no caso das Olimpíadas, o meu papel é exatamente nessa área de fiscalização, evitar que haja rombos e, de antemão, definir todos os projetos que são efetivamente relacionados com as Olimpíadas, que têm seu cronograma, têm seu valor definido e têm sua matriz de responsabilidade também claramente colocada, porque essa matriz de responsabilidade, juntamente com os projetos, vão a conhecimento do Comitê Olímpico Internacional. Eu tenho em novembro agora, quando essa é vinda aqui do comitê, eu tenho que apresentar exatamente essas duas coisas. Esses números estarão disponíveis, presidente? Sim, total transparência. Na internet, o cidadão pode ir lá? Assim que nós começamos a operar, tudo terá transparência. Isso é uma combinação já com toda a sociedade, visto que já vem do PAC, que nós teremos aí também entendimento com o Ministério Público, com o Jardim, com o Tribunal de Contas, com a CGU, com total transparência. Já mantive contato com o Tribunal de Contas, inclusive para ter até funcionários trabalhando comigo, não que seja representante do Tribunal de Contas, mas a gente com experiência na área para colocar. Eu já estou, na minha equipe, já estou sendo uma pessoa que vem da Advogacia Geral do Avião, já estou acertando com o Tribunal de Contas, ainda não falei com a Ásia, mas vou pedir ao Ásia também que me indique uma pessoa para estar comigo. Porque você pode ter duas coisas que podem acontecer, um erro de boa, um erro de má fé. Então, a pior coisa é um erro de boa fé, que alguma pessoa errou porque não conhecia o procedimento. Você está falando dessa preocupação do acompanhamento. Então, tem que ter gente comigo que saiba todos os procedimentos legais, nessa parte de fiscalização, etc., para evitar erro de boa fé. Erro de má fé é outra coisa, é a Polícia Federal. Erro de má fé é questão de gestão, você tem que evitar que ela aconteça por desconhecimento de regras. Eu vou lhe fazer mais uma pergunta. O senhor falou logo no início do programa na questão do legado esportivo. Vamos votar, 2007, por exemplo. Nós tivemos grandes estádios e não tivemos nenhum grande evento internacional nesses últimos quatro anos, três anos. Qual é a sua expectativa? Não nos falta uma política de esporte para que haja tanto a ocupação do estádio como para a realização de grandes eventos? Nós ainda não somos muito imaturos, na sua avaliação, para receber um evento tão grandioso como a Olimpíada? A maturidade nós temos e temos competência para fazer. Nós fazemos eventos até sem grande estardalhaço. Eu me lembro que eu era pequenininho, eu estava na Copa do Mundo de 1950, lá vendo o Brasil perder o Uruguai, mas ganhando o México e ganhando a Espanha. Então, eu já ia ter experiência de fazer. O que acontece é que, para a realização dos jogos, você tem que ter uma complexidade de ações. Então, você tem que se programar muito bem para esse fim e evitar que se percam em decisões que são de segunda categoria. Você tem que concentrar no que é importante para as coisas acontecerem. Agora, o esporte virou um negócio em uma fábrica de dinheiro, vamos dizer assim, por causa do marketing esportivo e da venda da imagem, não só dos atletas, das marcas. Mas, no caso do Rio de Janeiro, o principal produto a ser vendido pelo marketing esportivo é a cidade do Rio de Janeiro e o país. Portanto, qualquer falha, qualquer erro, qualquer ruído aí, significa um prejuízo enorme para a cidade depois do evento. Como é que essa questão está sendo tratada? Eu queria aproveitar a pergunta dele, para responder a sua também, a questão do legado. Não é só você ter mais gente interessada pelo esporte, não é só ter mais gente interessada em línguas, porque você tem muita gente que vai ter que se aperfeiçoar para atender em hotelaria, em táxi, em restaurantes. Você mudar o conhecimento das pessoas por oportunidade de novos empregos. Mas, na parte esportiva, que você estava reclamando, a questão de não uso das instalações, você tem que pensar o seguinte, tem uma instalação, quem é que vai usar? Comunidade, carente, escola, quem vai transportar? Quanto custa o combustível? Você tem treinador, você tem alimentação, você tem energia, tem manutenção? Isso tem que ser programado. Isso não pode ser simplesmente uma brincadeira. Fez, agora que ninguém explorou. Você tem que fazer a programação de como utilizar. Só um exemplo aqui. Todo plano tem fricção, ele nunca acontece como foi concebido. Então, foi feito todo esse planejamento por plano. E os bueiros que estão explodindo no Rio de Janeiro? Você imagina a situação, um atleta desses de ponta aí, um campeão de salto em distância, um velocista, recordista mundial e tal, passa passeando Copacabana, um bueiro daquele explode e o cidadão vai pelos áreas, arranha com a perna. Como é que fica isso? O que está sendo feito com relação a isso? Estou acompanhando as concessionárias que estão sendo chamadas exatamente a dar suporte técnico nas correções, porque você tem envolvimento. Eu já vi da Companhia do Gás, eu já vi também que lá o Wagner Vita, o grande tricolor da CEDAI também se manifestando a respeito. A Light se manifestando a respeito. Então, é um grupo que está organizado, até a supressão de multas, inclusive, para resolver o assunto. Porque se trata de redes antigas que estão necessitando de serem remodeladas e ter muito cuidado com a questão também de existência de gás nas instalações. De onde está vazando esse gás, de onde vem esse gás, se é metano, o que é, de onde vem o gás, para evitar as explosões. Mas esse é um lado que está acontecendo agora, ótimo, você está remodelando, todo mundo agora envolvido, as concessionárias foram chamadas. São chamadas a lidar com o assunto e dar as suas soluções. Então, isso aí eu espero que seja devidamente controlado a tempo e a hora. Agora, programação de esportes, você tem que realmente ver o que vai ficar depois das Olimpíadas, porque nem todas as instalações serão permanentes. O Parque Olímpico terá uma parte que é permanente e uma parte que será desmontada, porque, inclusive, não há interesse em alguns esportes, não há atratividade ainda. Mas aqueles que ficarem, tem que ter essa progressão que eu estou dizendo, aí você tem que ter. Naquele mesmo caso de estrada, quando você constrói uma estrada, ela é linda no primeiro dia, não é? Então, daqui a três meses, se você não conservou, ela está esburacada. Não vai dizer que ela é de baixa qualidade. Para acontecer chuva demais, acontece uma infiltração e aparece um buraco qualquer. Porque não houve a previsão da contratação de manutenção. Então, no caso aqui do estádio, você tem que não só prever a contratação para construir, você tem que prever também no futuro como vai utilizar essas dependências. Senão, a tendência é você deixar fechado. Deixar fechado e não serve ninguém, porque a instalação fechada é como carro parado. Deteriora e ninguém usa mais. Então, você tem que ter o objetivo de fazer aquilo como legado para a cidade. Como vai ser legado o transporte, como vai ser legado o saneamento, como vai ser legado a educação, novas oportunidades de emprego, turismo, tudo isso é legado. Agora, o brasileiro está preocupado justamente por isso que o Azedo colocou. Quer dizer, você vai expor o país, o mundo inteiro, não só com a Copa do Mundo, mas com a Olimpíada. Eu lhe pergunto o seguinte, o senhor não colocou um cronograma e colocar esse cronograma de forma pública para que as pessoas acompanhem a execução dessas obras, para que elas saibam a que ponto que elas estão, essas obras que são necessárias para a Olimpíada. Isso não lhe ocorreu ainda fazer? Nós disponibilizaremos todo esse caderno. Eu tenho que fechar agora o caderno exatamente de compromisso definitivo para poder colocar a apreciação do Comitê Olímpico. Uma vez tudo aprovado, eu colocaria a disposição, porque só então ele vale como compromisso definitivo. Assim que nós selecionarmos o Comitê Olímpico aprovar, isso passa internamente pelo Conselho Superior, que no caso é o Conselho, não está o Meirelles, está o governador e está o prefeito. Você tem então já o fechado complexo e você pode então colocar, evidentemente como sugere, que é nosso objetivo, que já é o objetivo também dos órgãos de fiscalização, é ter tudo transparente, insight, para que todo mundo possa acompanhar os custos, o que está sendo feito, o que está atrasado, o que está em dia. O público vai saber se as obras estão atrasadas ou não estão atrasadas e que pode, inclusive para vocês, ter uma melhor avaliação do que pode ser feito. É esse o grande sistema que nós temos que ter para avaliação de todos os... Por isso que eu repito mais uma vez, por isso que eu fui lá aos Jogos Militares para ver como é que estava o acompanhamento da programação, todas as obras que foram feitas, como também tudo que é de respeito ao evento, não só as competições, mas a segurança, deslocamento, atendimento hospitalar, tudo que fosse necessário. Qual é a sua expectativa para a participação da iniciativa privada, já que na Copa do Mundo é praticamente ausente? Só para complementar, desculpe, só para complementar o seguinte, porque foi dito inicialmente de que não haveria dinheiro público na Copa do Mundo. Exatamente. E agora sabemos que é o contrário. O básico vai ser, não, a base vai ser do dinheiro público. São duas coisas diferentes com o dinheiro público. Uma coisa que é financiamento, outra coisa que é orçamento. Você pode ter um Estado privado recebendo um financiamento do BNDES. Não significa que a obra está sendo feita com dinheiro público, aquilo vai ser repago. É financiamento como qualquer outro banco privado, tem que ser repago. Outra coisa é você ter o recurso orçamentário que o próprio Estado constrói. Então, há alguns casos em que você está nessa situação. Lembrar que há Estados públicos e Estados privados. O Estado de Coríntios é um Estado privado. O Estado lá da Fonte Nova é um Estado do governo da Bahia. É um Estado privado com um nível de subsídio muito elevado. Quer dizer, está sendo bancado pelo contribuinte. Veja bem, todo o financiamento do BNDES teve uma condição estabelecida, teve um teto. Eu posso falar isso porque eu estava no Ministério da Cidade. Eu participei dos eventos do Ministério do Esporte para o lançamento. Seja da linha de mobilidade, seja da linha de estádio. Então, é uma linha que tem uma característica própria quanto aos juros, mas tem teto, acima do qual você não tem o financiamento do BNDES. Aí, seja quem for o privado ou público, tem que ter uma implementação de outra fonte para poder fazer a obra. Então, não misturar as duas coisas. Agora, é interessante dizer que... É bem entender a expressão que não existe participação privada na Copa do Mundo. Sim, é claro, uma coisa é o recurso, é público ou privado. Mas todas as obras são feitas pelo setor privado. Então, a responsabilidade, a última análise, de atendimento do prazo, é do setor privado que ele tem que construir a tempo e a hora. Esse é o objetivo. Mas não como investimento. Não, investimento. Agora, vamos lá. Só do outro lado da sua pergunta. O que é que é esperado que possa haver de PPPs? Para a Copa do Mundo, se falou que poderia haver casos de PPPs. E no caso também aqui das Olimpíadas, o prefeito Eduardo Paes tem uma proposta de uma PPP para o Parque Olímpico. Estamos esperando que realmente se apresente qual é a proposta dele. Sempre que há uma proposta de PPP, tem que ver o que tem de participação do Poder Público. E também, no caso de uma inadimplência, o que o Poder Público tem que socorrer. Lembrar, inclusive, que na lei da APO, há um caso lá previsto, que se alguma obra atrasar ou se houver impossibilidade de atendimento a tempo e a hora, eu tenho que assumir a obra. Só em caso excepcional. Chegamos ao final do programa. Agradecemos a presença do presidente da Autoridade Pública Olímpica, doutor Marcio Fortes, e dos jornalistas Ribamar Oliveira, do Valor Econômico, e José Cruz, do blog do UOL Esportes. Mande suas sugestões para o e-mail 3a1tvbrasil.org.br. Até a próxima quarta-feira, aqui na TV Brasil. Muito obrigado pela audiência. Acesse o nosso site www.autoridade.org.brasil.org.brasil.